O desfecho da luta principal do UFC 244, Jorge Masvidal versus Nate Diaz, foi dos mais broxantes e anticlimáticos? Sim, foi. É verdade que Diaz é um lutador conhecido por acelerar a partir do terceiro round? Também é verdade. Mas a luta só foi interrompida porque o morador de Stockton, na Califórnia, sofreu muitos danos. Jorge Masvidal o amassava, venceu todos os três rounds, um deles inclusive por 10 a 8. Então todo aquele papo de revanche imediata que rolou dentro do octógono, Diaz disse isso no microfone falando com o Joe Rogan, Jorge Masvidal prometeu, Dana White também disse que ia fazer, serviu apenas ali para aquele pequeno momento para lamber as feridas e deixar o público, principalmente os fãs de Nate Diaz, um pouco menos frustrados. Mas apenas minutos depois desse impacto inicial, logo na coletiva de imprensa, Dana White, presidente do UFC, que teria todos os motivos do mundo para casar essa revanche. Afinal, esse foi o maior sucesso comercial de 2019 e já se demonstrou não muito interessado. Porque, de novo, foi um monólogo e Dana White é um vendedor, um promotor de lutas. Ele sabe que é difícil vender uma rivalidade encarniçada nesses termos, nessas condições. E logo percebendo essa mudança de tom do octógono para a coletiva de imprensa do presidente, o Nate Diaz que não está fazendo muita questão de muita coisa a mais dentro do esporte, e disse o seguinte no seu Twitter, abre aspas. Foda-se, essa merda de revanche já tinha acabado antes mesmo de começar. Estou saindo do mundo da luta. Paz! É lógico que de cara nos remete aquele velho pensamento, né? Ah, mais um lutador dizendo que vai se aposentar. Ninguém acredita mais nisso. Mas vamos nos ater aos fundamentos, porque o incentivo econômico sempre vem antes. A grande verdade é que a vida financeira do Nate Diaz já está completamente sanada e resolvida. Ele é um multimilionário. Ele fez bolsas ao norte de um milhão de dólares, pelo menos, nas últimas quatro lutas. Sem contar todos os patrocínios que ele tem por fora. Ele virou um queridinho da muito lucrativa indústria da cannabis, especialmente da maconha medicinal. Tem patrocínio na linha de roupas esportivas, de energéticos, de drinks dietéticos, entre muitas outras parcerias. E Diaz, ao contrário de muitos outros atletas bem-sucedidos, não é um consumista inveterado. Não joga dinheiro ralo abaixo. Seus interesses não são por mansões, joias, carros. É só acompanhar a vida do cara nas redes sociais. A vida do cara é basicamente treinar, fumar, que não é um custo pra ele, porque ele é patrocinado. Sair com os amigos pra alguns shows e sempre vestindo uma calça jeans e uma camisa preta. Então, se a gente entender que Diaz já tem 34 anos, faz 35, no começo de 2020, tem o exemplo do seu irmão, que não luta há quase 5 anos, depois que fez aquela luta com Anderson Silva, extremamente lucrativa pra ele, meteu o pé e nunca mais apareceu no esporte. Não me parece uma loucura que Nate Diaz tenha realmente pedido as contas. Vale lembrar que depois do segundo embate contra Conor McGregor, ele levou 3 anos pra topar uma luta. E só topou porque era exatamente do jeito que ele queria. Com 77 quilos, contra outro striker famoso, ex-campeão do mundo, ele negou luta contra o Tyron Woodley pelo cinturão, olha só. Então, tinha que ser exatamente nos seus termos. Ele já disse que negaria lutas contra wrestlers, caras menos famosos. E se a gente parar pra pensar a loucura que foi esse alinhamento de estrelas pra pintar o cinturão do mais casca grossa do jogo, entre o Majidal e o Nate Diaz, a gente vê o quão importante é o timing no MMA. Timing é tudo. Você depende de muitos fatores, muitas variáveis e principalmente sorte. Pra isso tudo acontecer, de um lado, o UFC precisou trocar o seu maior campeão peso mosca pelo Ben Askin, o Ben Askin causar aquela controvérsia na estreia com aquele estrangulamento no Rob Loller e, na sequência, sofreu um knockout mais rápido e talvez um dos mais traumáticos da história do Ultimate por aquela joelhada do Jorge Masvidal. E, por outro lado, o Anthony Pett, só uma das maiores zebras do ano, precisou tirar um coelho da cartola contra, na minha opinião, o melhor striker da categoria, o Steven Wonderboy Thompson e perder depois para o Nate Diaz. Demandou tudo isso pra essa luta rolar. Então, a chance do Diaz voltar pra algo menos grandioso e repare que o cara criou seu próprio cinturão. São muito remotas. Até porque, repito, ele foi surrado e o Jorge Masvidal virou uma grande estrela. Passou de um milhão de seguidores no Instagram e tá com a agenda lotada pra 2020. Porque, do ponto de vista comercial, Masvidal não tem mais pra onde crescer. Ele só tem duas opções. Pegar o terrochote da categoria até 77kg, que é dele, e enfrentar o vencedor de Kamaru Usman vs Kobe Coveton, luta principal do UFC 245, ou encher o rabo de dinheiro fazendo uma luta com o Conor McGregor, pegando toda essa narrativa, essa historinha de mais malvado do teammate. E acho que a gente só vai ter certeza do próximo passo do Masvidal depois de Kamaru Usman vs Kobe Coveton. Se o Kobe Coveton vence, fica um apelo muito grande pra esse casamento, porque eles eram melhores amigos, hoje em dia se odeiam, tem que treinar em horários separados, e é bem provável que o UFC force a nossa narrativa valendo o cinturão linear. Se o Usman domina o Kobe Coveton, talvez ele pense no McGregor com o melhor custo-benefício. Ou até as duas opções podem rolar para o Masvidal, o McGregor e o Tyroshot. O UFC pode até falar, olha, luta com o McGregor com 70kg, né? Aí, de repente, tira um pouquinho a vantagem do tamanho, valendo o Tyroshot dos leves. Não duvido nada. Então, 2020 do Masvidal é extremamente promissor. Se tudo der certo pra ele, né, vence o McGregor e vira o campeão até 77kg, ele fica muito distante esportivamente do Nate Diaz, que já apanhou na primeira luta e a revanche fica completamente injustificável. E, por outro lado, se tudo der errado pro Masvidal, ele perde pro McGregor e perde a luta pelo cinturão, você perde o apelo de mais casca grossa do esporte, né? Uma luta que já envolveu esse cinturão com dois caras vindo de derrotas em mau momento também não faz muito sentido. Como eu disse, no MMA, tudo é timing. É óbvio que, em algum momento, o UFC vai querer trazer o Nate Diaz de volta, né? Porque é um cara favorito dos fãs americanos, cativa o público, mas não ficaria surpreso dele tomar o mesmo caminho do seu irmão mais velho, Nick Diaz, e simplesmente, depois de forrar o bolso, perder completamente o interesse pelo esporte. E, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa notícia, essa declaração do Nate? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Esse sábado tem o UFC Moscou, Zabit Magomed Sharipov, na luta principal contra o Calvin Katar, e vou comentar aqui no canal assim que terminar. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência, e até amanhã.